O que é o limite de Roche? O limite de Roche é a distância mínima que uma Lua, ou outro objeto grande, pode estar de um planeta sem ser rasgado em pedaços, já que as forças de maré podem superar a gravidade interna e causar sua separação. Imagine só a cena, uma enorme Lua flutuando pelo espaço, sendo puxada em direções opostas pelo planeta em torno do qual órbita. É como se houvesse uma batalha constante entre a atração gravitacional do planeta e a força interna da Lua. No entanto, essa luta tem um ponto final. Quando a Lua se aproxima demais do planeta, atinge o limite de Roche e pode ser separada em pedaços. É impressionante pensar que algo tão grande quanto uma Lua possa ser destruído pelo poder da gravidade, mas é isso que torna o universo tão fascinante e as leis da física podem ser implacáveis. É importante notar que o limite de Roche não se aplica a objetos menores, já que a diferença na atração gravitacional de um lado para o outro não é suficiente para causar sua separação. E aí E aí